Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, conto com o seu apoio, ganca o like aqui abaixo, isso me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais vídeos. Além disso, o YouTube só está enviando os vídeos para aqueles inscritos que sempre tem uma interação com o canal, seja dando joinha ou comentando. Então se você gosta muito de um canal, recomendo que você sempre esteja interagindo de alguma forma, seja avaliando o vídeo com joinha ou comentando. Assim o YouTube vai entender que você quer receber mais daquele conteúdo e vai continuar mostrando em sua tela inicial aqueles vídeos. Então ganca o dedo aí no joinha, também comenta aqui abaixo algo sobre esse assunto, vamos debater e responder algumas dúvidas da grande maioria. E hoje molecada vamos falar sobre um assunto que não sai da boca de geral, o modo 5 contra 5, afinal quando é que sai, como será, quais serão as composições. O VG já tem herói suficiente para jogar no 5 contra 5 ou não, será que vai pesar no meu dispositivo móveis? Quais serão as melhores composições realmente para utilizar nesse modo? E é esse assunto que quero tratar aqui com vocês hoje, sobre as composições. Afinal, quais serão as melhores composições ou a composição indicada para utilizar no modo 5 contra 5? Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos do canal Android Me Fan. E não, você não está no canal errado. Eu estou invadindo aqui a área do Jeff Oliver para convidar você a conhecer o meu canal. Nosso canal tem um pouco mais de um ano no YouTube e é um dos maiores de Heroes Evolved. Porém, agora estou me aventurando no Venglora, estou trazendo vídeos e eu peço que você se inscreva aí. E também, por favor, ative o sino para não perder nenhuma novidade. São pelo menos 3 vídeos por dia e 5 lives por semana, normalmente à noite. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado também ao Jeff aí, nosso parceiro, por ter cedido esse espaço no canal. Eu vou ficando por aqui, deixa o like no vídeo e... Ainda é muito cedo para afirmar como é que vai funcionar o modo 5 contra 5. Como vocês sabem, o VG sempre cria objetivos para forçar um estilo de jogo um pouco diferente. E acaba tendo muitas mudanças no decorrer das atualizações. Um exemplo é a Sentinela de Cristal, que teve diversas alterações aí no decorrer do tempo. Teve uma época que as equipes tinham que disputar para manter a Sentinela de Cristal. Sim, ela não iniciava sendo da sua equipe. Ela iniciava sem ser de nenhum lado e a equipe tinha aqui ir lá e tomar aquela Sentinela. Ela deixava as tropas um pouco mais fortes, também cedia ouro. Teve várias mudanças no decorrer do tempo. Teve uma atualização que deram o way para as Sentinelas e estava batendo forte demais, menino. Eram umas 4 marteladas daquela ali e já eliminava uns 3 heróis. Rapaz, eu vi até Sentinela fazendo triple eliminação. É rapaz, não é história de pescador não. Isso realmente aconteceu. Então eu acredito que no modo 5 contra 5, o VG vai criar muito objetivo. Vai alterar também bastante objetivo para alterar totalmente o estilo de jogo. Causando assim um jogo com menos snowball. Um jogo mais disputado talvez. Com objetivos não tão focados assim nas torres. Então tudo pode acontecer. É cedo ainda, temos que aguardar. Porém acredito que já é possível falar sim sobre as composições que teremos no modo 5 contra 5. Também os posicionamentos de cada um dos heróis. É exatamente disso que quero falar nesse vídeo aqui. Bom, para facilitar nosso entendimento sobre as composições do modo 5 contra 5, preparei essa imagem aqui e coloquei os posicionamentos de acordo com como acredito que será no modo 5 contra 5. Como temos 3 lanes, teremos um herói em cada uma dessas lanes. Já já vou falar quais heróis podem vir em cada lane dessa. E teremos também um jungle. A jungle vai ser um pouco maior, mas não será tão gigantesca assim como é no LOL. Será bem mais reduzida. Então não precisaremos de nenhum tipo de 2 jungle ou algo do tipo. Botar o suporte na jungle também. Como eu vi algumas pessoas falando, vinha até uma imagem rodando na internet de que teríamos o suporte na jungle farmando em um lado da jungle e no outro lado outro jungle ficaria farmando. Cara, eu acho que essa forma aí não vai funcionar muito bem. Vou mostrar até uma imagem aqui para vocês agora. Entenderei mais ou menos o que eu estou falando. Bom, era sim que iria funcionar mais ou menos nesse entendimento. O suporte ficaria aqui em um lado da jungle e o jungle da equipe ficaria no outro. Ambos farmando ali, dividindo a jungle total do seu lado. Bom, acredito que isso aí não vai acontecer. O provável é que em alguns momentos o jungle da sua equipe queira avançar para a jungle adversária, fazer um counter jungle ou algo do tipo e o suporte vai acompanhar ele nesse momento. Mas é só nesse momento e ele já vai retornar para ajudar no bot provavelmente. Voltando para o nosso sistema aqui que eu acredito que vai rolar com esse formato aqui. Agora irei mencionar quais serão os heróis indicados para cada uma dessas posições. Mas antes de falar sobre as rotas e qual herói vai ficar em cada uma dessa rota é importante lembrar quais tipos de heróis temos no VG. Assim saberemos mais ou menos do que uma equipe vai precisar. Então hoje atualmente temos heróis tanques que são aqueles suportes que aguentam muito dano. Tem habilidades ali de utilitárias que vão ajudar a equipe. Tem habilidade de controle de grupo também. Então podemos incluir nessa lista o Ardon, o Finn, a Keterine. Todos esses suportes aí aguentam uma certa porrada e tem habilidades utilitárias. Então eles são suportes tanques. Temos também os heróis off-tanks. Mas afinal, que praga é essa? Bom, off-tank é quando um herói aguenta muita porrada porém ele não é um suporte. Geralmente é um jungle, pode ser utilizado na lane também. Exemplos de heróis off-tanks que temos atualmente no VG é o Hain. A Rona também é um ótimo exemplo ali de off-tank. Temos também os heróis assassinos. Eles são utilizados na grande maioria dos casos nas jungles. E o que esses heróis fazem é exatamente o seguinte. Eles chegam lá, matam e fogem. Esse é o objetivo deles. O melhor exemplo de jungle assassino que temos atualmente é o Taka, por exemplo. Ele chega lá, dá aquela pencheirada lendária e corre como se não houvesse amanhã pra o primeiro mato que ele vê. Além de tank, off-tank e assassinos, temos também os magos. São aqueles heróis que utilizam bastante mana. Dependem bastante das suas habilidades. Causam muito dano com elas. Elas conseguem limpar o wave de minion muito rápido. Então tem um bom controle ali da lane. Eles conseguem segurar, proteger a sua lane até mesmo sozinho. Os melhores exemplos de magos são Celeste e Scarf. Acredito que esses dois heróis aí são os melhores exemplos. Eu sei, o Scarf é um dragão. Ele não é um mago. Mas as habilidades deles se encaixam nesse quesito aí de mago. Não vamos mencionar criatura. Isso não encaixaria bem em uma categoria de herói. Os mobas não são classificados assim. Ah, e eu não posso esquecer também dos curadores. Sim, eles estão presentes no VG. Temos a Lyra, que é um bom exemplo aí de curador. E o Adagio. Como o próprio nome já diz, esse tipo de herói vai curar os seus aliados, sua equipe. E por último temos os atiradores. Esses aí também causam muito dano, porém tem vida baixa. Então tem que tomar muito cuidado com eles. E quais heróis se encaixam nesse formato aí, nesse padrão? O Vox, a Castel, se encaixa bastante aí nesse padrão. A Gwen, o Ringo, esses aí são os atiradores. Então temos curador, tanque, off-tank, assassino, mago e atiradores. Então são seis categorias de heróis que temos no VG. Agora que vocês já entenderam um pouco sobre o tipo de heróis que temos no VG, vamos falar agora sobre os posicionamentos onde podemos encaixar cada um desses tipos. Começando pelo top. Meu palpite, aqui no top teremos heróis off-tanks. Isso aí, aqueles heróis que vão suportar bastante dano e vai poder ajudar demais a equipe nas TFs, fazendo a front line, suportando todo o dano da equipe adversária, enquanto os magos e atiradores vêm logo em seguida causando muito dano e abrindo espaço também ali para o assassino chegar e eliminar um alvo. Então acredito que um off-tank na lane é uma excelente opção e podemos colocar aqui uma Rona, por exemplo. Acredito que ela será uma das melhores heroínas utilizadas no top. Será uma das melhores off-tanks para essa posição. Então se eu tivesse que montar uma composição agora para jogar minha primeira partida no modo 5 contra 5, a Rona, sem dúvida alguma, seria o top escolhido. Mid. Acredito que essa rota será uma das mais importantes do jogo. E o motivo é bem simples e claro, é o centro de tudo. Então se o ponto central for fraco, tudo vai cair. Então precisa ter um mid ali que possa segurar o jogo bastante, possa avançar sua wave de minio sem preocupação, sem trabalho algum, possa limpar também uma wave adversária sem nenhum sofrimento. Talvez heróis com um sustain, com recuperação de vida, também se dê bem nessa posição. Então os dois exemplos das categorias de heróis que podem encaixar aqui no mid são os magos e os heróis curadores. Esses dois tipos podem se encaixar para jogar aqui no mid. E o motivo disso é bem simples. Os magos têm muita facilidade de limpar as tropas, as waves de minions. Então, sem dúvida alguma, eles não vão deixar os minions chegar próximo à torre e vai sempre centralizar os minions ali no centro. Então os magos são sim os mais indicados para usar nessa posição. E acredito que os curadores também são indicados para ficar nessa posição. Claro, pelo primeiro motivo de curar a ele mesmo, assim não vai precisar ir para a base a todo momento. Com isso, acredito que Lyra e Adagio podem ser sim utilizados nessa posição. E a Lore também pode se dar bem nessa posição. Ela tem excelentes habilidades ali que podem complicar a vida do adversário, pode causar stun. Ela pode utilizar o escudo nela mesmo ali que vai ajudar demais. E também ela consegue ali um aumento na sua velocidade de movimento ou causar um slow no adversário. Com isso, ela pode conseguir uma eliminação. Se eu tivesse que escolher agora um herói para ficar nessa posição, a Celeste seria a minha escolha. Acredito que ela terá muita facilidade de jogar no mid. Então, ela faria parte aí da minha composição perfeita para a minha primeira partida no modo 5 contra 5. Ronaldo top, Celeste no mid. Jungles, agora tá aí. Qual herói será o mais indicado para utilizar na jungle? Para a posição de jungle, acredito que os heróis assassinos são os mais indicados. E o motivo é bem simples. Eles conseguem limpar a jungle muito rápido. Com isso, eles podem rotacionar com facilidade entre as 3 lanes. Além disso, o papel do jungle principal é chegar até uma das lanes e causar um dano explosivo tremendo. É chegar e tentar eliminar o adversário. Ceder a eliminação também para o carry da sua equipe, para o atirador, para o mago ou para o top também. Apenas ajudá-lo a conseguir a eliminação. Então, esses heróis aí que conseguem chegar e causar um dano bruto ali no adversário são os mais indicados. Para a minha composição, acho que colocaria o Taka aqui na jungle. Então, até agora temos um off-tank, temos um mago e temos um assassino em nossa equipe. São 3 tipos, 3 classes de heróis. Porém, ainda restam 2 posições. Temos ali o ADC do bot e também temos o suporte. Vamos lá, vamos para o bot. Começando aqui pelo ADC. Nessa posição, acredito que os atiradores serão os heróis que terão mais facilidade e mais indicados para ser utilizados nessa posição, nessa rota. Então, o Ringo, o Vox e uma Casterl terão bastante facilidade para jogar aqui nessa posição. E o herói que eu escolheria para jogar aqui seria um Vox, sem dúvida alguma. Não por ele ser melhor que o Ringo com a Casterl, mas porque eu gosto bastante desse herói. Então, acredito que uma opção bacana seria um Vox. E para utilizar a posição do suporte ali, poderia utilizar um herói tanque ou poderia utilizar também um herói curador. Então, são essas duas opções aí que ficaram abertas para ser utilizado como suporte. E como suporte teríamos o fim, mas também poderíamos alterar, colocar um curador nessa posição aí. Um Adagio, um Alaira também iriam se sair muito bem. Com isso, a composição teria um off-tank no top, teríamos um mago no mid, teríamos um assassino na jungle, teríamos também um atirador lá no bot, o ADC, e teríamos ali um herói tanque como suporte. São cinco tipos utilizados nessa composição. Nesse caso, a única categoria de herói que eu não iria utilizar nessa composição seria os curadores. Não vai ter como você utilizar todas as categorias. Só para completar esse assunto aqui sobre composição e tirar dúvidas já da galera, como funcionaria o sistema de builds. Nesse caso, temos apenas um suporte e três carries. Quais seriam exatamente as builds? Bom, o que eu recomendo é que não façam de forma alguma a equipe toda CP ou a equipe toda WP. Bora dividir essa parada. Como temos ali quatro heróis que vão causar, sim, dano, então recomendo que sejam dois WP e dois CP. Porém, dependendo de qual vai ser o seu jungle, você pode encaixar ali um ou dois itens utilitários, sim, para ajudar a sua equipe. Quem sabe até aquela bota de suporte, sabe? Aquela bota se ativa e ajuda toda a sua equipe a correr. Ela pode ser uma excelente opção aí para ser feita pelo jungle. Então, é bacana, dependendo do seu jungle, se ele tiver a possibilidade, sim, de fazer um item utilitário, é bacana você encaixar esse item utilitário para a sua equipe. Vai ajudar demais. E claro que o suporte ali vai ser uma build utilitária. Então, teríamos dois WP, dois CP e um utilitário. Lembrando que o jungle, dependendo de qual for ele, ele terá um ou dois itens utilitários para ajudar a sua equipe. Então, é isso, jovens. Preparei esse vídeo aqui para todos vocês, para saciar um pouco dessa fome que eu, você, todo mundo está na expectativa do lançamento do modo 5 contra 5. Acredito que com isso já tenha tirado bastante dúvida da cabeça de vocês. Se tiver mais uma ideia de temas aí para vídeos nesse formato aqui para o canal, por favor, comente aqui abaixo, você vai estar ajudando demais. E eu farei o possível para gravar um vídeo sobre o seu tema assim que possível. Se essa é a primeira vez que você está assistindo o vídeo aqui do canal, clique no botãozinho vermelho aqui, logo abaixo, desce a barra aí e clique aqui nesse botão de inscrever-se e ativa as notificações, clicando nesse sininho logo ao lado para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E claro, não se esqueça de avaliar esse vídeo com o seu joinha e compartilhar com os seus amigos. Então é isso, jovens. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau! Tchau!